O homem é preso por violência doméstica e ameaças de morte ao vizinho, ou seja, ele partiu para cima da companheira e ainda achou que era mais suficiente ainda para ameaçar de morte o vizinho. Vamos ver. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu na data de ontem, por volta das 23 horas e 40 minutos, Momento em que uma polícia militar foi acionada a comparecer a uma residência no bairro Jardim América, onde havia uma mulher gritando por socorro. Rapidamente, o equipe policial foi ao endereço da denúncia, onde os agentes foram recebidos pela vítima, mulher de 65 anos, a qual relatou que o autor, o homem de 42 anos, chegou em sua residência embriagada e agressivo. Pelo fato de, na data anterior, ou seja, no dia 28, ter brigado com seu vizinho, se portava de maneira agressiva e começou a quebrar os objetos da casa. Ao ver a equipe policial, o autor se portou de modo agressivo. Dizia a todo momento, a todo instante, que iria matar o seu vizinho. A vítima informou temer por sua integridade física e por sua vida. Diante dos fatos, o homem de 42 anos foi conduzido até a delegacia de polícia para as providências cabíveis.